Decoração é, ou pelo menos deve ser, o reflexo do estilo de vida e da personalidade dos moradores. Essa é a única regra em arquitetura de interiores. Cientes disso, as arquitetas Duda Machado, Cristina e Mariana Prata criaram projetos bem diferentes para clientes de um mesmo edifício. Trata-se de um casal da área da saúde e outro do universo das artes. Confira! No terceiro andar, ela é estilista e designer. Ele, pianista. No sexto, o marido é médico e a mulher psicóloga. Com base no perfil de cada casal, surgiram interpretações bem distintas para a mesma planta. Começamos pelo sexto andar. A sala do casal da área da saúde divide-se em dois ambientes. Jantar e estar. Um grande painel de madeira de demolição e laca estende-se por toda a extensão da parede e incorpora a porta de correr de vidro que isola a circulação da área íntima. A gente precisou criar uma porta para poder isolar a parte íntima do apartamento. Então a gente quis que uma coisa fosse entrando, meio que se misturando. O vidro com a laca e a madeira e aí... Apareceu isso aí. Esse módulo de marcenaria e vidro, então, é a vedete da sala. Cumpre várias funções. A gente tentou conciliar a laca com a madeira de demolição. A gente usou peroba, uma peroba rústica aqui, com vidro para dar um contraste e dar a unidade. Então, realmente, ele ficou em evidência aqui na sala. No Star, poucas e boas peças para não comprometer a leveza. Além do sofá com encosto e assento reclináveis, aparecem apenas uma poltrona giratória, luminária de leitura e um módulo usado como bar e apoio. Este mesmo módulo embute uma mesinha com rodízios. Ela substitui a mesa de centro, mas só entra em cena quando vai ser usada. A gente tinha que colocar um monte de coisa aqui, né? Então, esse virou bar, a gente tentou puxar como uma mesinha de apoio também, caso eles estivessem com alguma visita. Quer dizer, não deu para usar a mesa de centro, não tem problema, fica embutida ali. Aí, fica embutidinha ali, qualquer coisa puxa para cá. O jantar combina mesas sarinem e cadeiras com encosto baixo, forradas em algodão estampado. Para a execução dos aparadores, as profissionais elegeram a transparência do vidro. A tela é de Caio Borges. Na sala de jantar, qual foi a proposta? A gente trabalhou com a Sarine, que é uma mesa com desenho que eu acho super elegante, super bonito e que, apesar de grande, ela não ocupa tanto espaço. Então, a gente conseguiu colocar as seis cadeiras ali, que são compactas, mas também são confortáveis. E os puffs estão embutidinhos ali embaixo de um apoio, de um bifezinho que a gente fez de vidro. Aí, qualquer coisa puxa e as oito pessoas sentam. Solução para a sacada. A sacada era um problema. Estavam construindo esses prédios aí na frente e o apartamento estava muito devassado. E o condomínio não permitia colocar a cortina, fechar. Então, a gente trabalhou com as plantas desidratadas, porque os moradores também não ficam aqui sempre, né? Então, eles viajam muito. Então, a ideia foram as plantas para não dar trabalho. E a gente fechou, fez uma cortina de planta por trás para criar um aconchego, aquecer o lugar e, ao mesmo tempo, cumprindo essa função de vedar para que os vizinhos não vejam o que está se passando aqui dentro. No quarto do casal, o closet cedeu espaço para um pequeno escritório. E o armário foi parar ao lado da cama. Outro destaque é o painel de cabeceira, que se estende até o teto e embute a iluminação. De noite, tem horas que a gente quer só uma penumbra muito, né? Uma coisa muito suave. Então, dependendo da situação, ela funciona bem. Agora, se precisar de uma luz mais forte, aí a gente teve uma outra opção. E ali tem o contraste, mais uma vez. Parece madeira de demolição, vidro no armário, papel de parede perolizado, quer dizer, materiais rústicos e sofisticados. É, eu acho que esse contraste, ele proporciona para a gente uma elegância discreta, né? É aquela ideia high-low, né? É verdade, é. Que funciona, né? É uma receita boa. Outra boa sacada ali na suíte foi levar o escritório para a área do closet. Ele precisava de um escritório, o dono da casa. E a gente não tinha lugar para o escritório aqui. Então, a gente resolveu criar na área do closet o escritório dele, levar o armário para dentro do quarto, no caso, com aquelas portas de vidro também, para poder não ficar uma coisa mais leve. E aí, ali ele ficou com um cantinho compacto, mas que funciona. Tudo que ele precisava está ali. A estilista e o músico também trabalham em casa e tem duas filhas pequenas. O programa de necessidades ainda mais extenso desse casal foi um desafio extra para o escritório. Para conciliar tantas funções, foi projetada uma estante em laca. Ela alterna nichos abertos e fechados. Emoldura a mesa de jantar. Serve de apoio à bancada de vidro do escritório. E mais à frente, ainda embute uma mesa de apoio de madeira de demolição. E um par de bancos de porcelana. Os proprietários do outro apartamento são da área da saúde. Aqui os clientes são das artes. Ela é estilista e designer. Ele é músico. O perfil do casal influenciou na ambientação? Completamente. É o estilo de vida, né? Aqui a gente vive arte. Aqui a gente respira arte dentro desse apartamento. A gente usou essa estante para partir todas as ambientações de dentro dessa estante. Que unificou, no caso, a ambientação. Vocês trabalharam com nichos abertos e fechados. Qual a proposta? Ela tinha que ao mesmo tempo embelezar, que são as partes abertas, e esconder a bagunça, que são as partes fechadas. A estante em laca é a vedete, como a gente já colocou. E também entrou madeira de demolição. Para aquecer. É importante. A gente trabalhou com bastante branco, né? E um fundo também com uma cor mais fria. Então a madeira ajuda a gente a aquecer. Aqui uma pendente mais lúdica. Eu sei que a dona da casa, além de designer e estilista, também é bailarina. Traz esse movimento da dança? Traz, traz. Completamente. Esse lustre aí é só movimento, né? E os instrumentos musicais estão por toda parte? É um apartamento mais descolado, vamos dizer assim? É, eu acho que ele reflete o que eles são, né? Eles vivem a música, eles vivem a arte o tempo inteiro. Falando em arte, vieram telas expressivas também. É, aqui a gente usou uma tela do Maurício Muniz, que é um artista que eu gosto muito. A gente gosta muito do trabalho dele. E ela serviu para vestir bastante esse espaço. Também foram incluídos no projeto, por enquanto, os quartos das duas filhas. Carolina, de nove meses. E Júlia, de sete anos. Nos dois ambientes, peças de família foram recicladas e reaproveitadas. Eles tinham uns armários, umas camas bem antigas, que era da avó, no caso do pai, né? Do marido da minha cliente. E a gente aproveitou, mandou laquear e elas fazem parte. O que também é aquela coisa de personalizar mesmo. É a história deles e que foram reaproveitadas dando um toque mais contemporâneo. E a história deles e que foram reaproveitadas.